Pessoal, vamos falar sobre essa coluna da Folha de São Paulo que diz que Bolsonaro está derretendo. O Centrão está vendo Bolsonaro derreter. Vamos entender o que isso significa. Essa notícia foi sugerida pelo Libertário Mor. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo os nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, saiu essa notícia aqui na Globo falando que... Desculpa, na Globo não, na Folha de São Paulo. Não é que é tão parecido esse tipo de coisa, mas enfim. Dizendo que o depoimento do deputado Luiz Miranda gerou um forte impacto em setores não ligados ao bolsonarismo, partidos de centro e de oposição. Veja, aquilo que eu falei pra vocês. De fato, denúncia de corrupção pega muito mais tração aqui no Brasil do que as denúncias que eles tinham antes. Eles não estavam conseguindo nada com as denúncias anteriores, aquele papo de genocida e coisa e tal. Isso não cola, isso não tem efeito. As pessoas, lógico, estão preocupadas com a doença, estão com medo da doença, mas o fato é que doença não é uma novidade no mundo. E um monte de gente já morreu de doença na história da humanidade. É realmente uma coisa muito triste, não tenha dúvida, mas esse tipo de coisa não cola. A população não vê Bolsonaro como responsável pela doença, porque de fato não é. E aquilo que eu falei pra vocês, esse era o grande ponto que eles estavam correndo atrás e não iam conseguir nada com isso. É lógico, eles sabiam disso também. Veja, tem pessoal falando assim, ah, não estão assistindo o seu canal pra fazer as coisas. Não, gente. O pessoal lá pensa também. Também tem uma ou duas pessoas ali que tem cérebro ligado ainda. Eles pensam a mesma coisa, eles veem o mesmo panorama que eu. No final das contas, o que importa é corrupção. Corrupção é o que pega aqui no Brasil, o povo brasileiro é muito focado nisso. No final das contas, esse tipo de coisa pode de fato fazer uma marca contra Bolsonaro. E é o que ele começa dizendo aqui, o depoimento tal gerou impacto. O que gerou impacto? Gerou impacto. É muito cedo ainda pra dizer qual o impacto que foi. Eu acho que não foi muito grande, justamente porque a denúncia não foi uma coisa assim tão absurda. Não teve nada de tão concreto e coisa e tal, nada que tenha de fato concretizado. Lembra qual é o caso? O caso da vacina da Covaxin, que sequer chegou a ser comprado, que estava no processo de contratação. E você pode dizer perfeitamente que funcionou o controle. O pessoal identificou o problema lá e evitou a compra da Covaxin com superpreço. Supostamente superpreço. Porque na prática a gente viu também que não teve superpreço. O preço que foi vendido era exatamente o preço da vacina. Era o preço dado pelo laboratório indiano pra todos os países do mundo. Vendeu pra outros 16 países pelo exato mesmo preço. Então, sobrepreço não teve. Pode ter propina, como eu falei em outro vídeo. O fato de não ter superpreço não quer dizer que não tenha propina. Toda empresa trabalha com distribuição. Então, o laboratório que é o fabricante, ele já reserva uma parte daquele preço que é a margem do distribuidor. O distribuidor é o cara que vai negociar, que vai fazer a papelada, que vai entrar em contato, coisa e tal. Isso tudo tem um custo. Então, tem uma margem que é para o distribuidor. O distribuidor pode perfeitamente ter... Aquela empresa intermediária que estava intermediando a venda da Covaxin pode perfeitamente ter diminuído um pouco a margem em termos de propina. Pode ter acontecido? Pode ter acontecido. Enfim, a questão toda é... O que tem tudo aqui é tudo muito frágil. Porque a grande questão pra eles é chegar em Bolsonaro. Mesmo que, eventualmente, se chegue que houve propina ali, a propina estava em algum nível, em algum lugar ali. Não tem jeito, né? E o mero fato do Luiz Miranda ter falado para o Bolsonaro que tinha suspeitas não quer dizer nada. Porque, de fato, a papelada foi corrigida. Ou seja, não havia mais motivo para o Bolsonaro suspeitar de problemas ali, uma vez que o problema reportado a ele pelo Luiz Miranda foi corrigido posteriormente. Então, eu acho muito forçação de barra essa história de crime, de prevaricação e coisa e tal. O que a oposição sabe que isso é tudo muito frágil, mas é lógico, é o que eles têm. É o que eu falei no outro vídeo. Por que eles estão insistindo tanto nisso? Porque é forte? Porque é um negócio sério? Não, é porque é tudo que eles têm é isso. E não está pegando muita atração, né? O Luiz Miranda parece que já está vindo com outras denúncias de não sei o que lá. Mas essa altura do campeonato, cara, realmente esse cara já mostrou que é um 7-1 mesmo. O cara realmente está só inventando coisa. Enfim, vamos ver o que ele fala aí. Vamos ver o que vem a partir daí. Mas, sinceramente, credibilidade não tem muita, né? A questão toda é a seguinte. O que eu acho que está errado nesse termo aqui, nessa coluna, é justamente que eles falam que Bolsonaro que atravessa um processo de derretimento. Repara que essa é a história que eles querem contar, principalmente para os deputados. Eu avisei para vocês que o objetivo da CPI era justamente convencer a Câmara dos Deputados de que era possível um processo de impeachment contra Bolsonaro. Os deputados têm visto a popularidade do presidente ainda muito alta, então não teria nenhuma chance de passar nenhum processo lá. Então, um dos objetivos da CPI era justamente isso. Fazendo uma CPI, como você tem essas coisas sendo geradas, essas notícias sendo geradas no próprio Congresso, isso teria um potencial maior de convencer os deputados de que realmente tem algo errado ali, né? É o que eu falei para vocês. No final das contas, esse processo todo é político. Se o pessoal tiver interesse em derrubar o cara, eles vão derrubar o cara. Não tem essa. Eles vão pegar isso aqui e vão derrubar o cara. A questão toda é que... Eles sabem que começar esse processo com uma coisa muito frágil é complicado. Tem que ter uma coisa bastante forte para a população, de fato, estar contra ele. Não é o que se vê hoje em dia. Tem gente contra o cara? É lógico que tem gente contra Bolsonaro. Não tem jeito. Mas tem muita gente contra o cara? Não, não tem. A maior parte da população ainda está apoiando ou é indiferente a isso. Então, esse papo de derretimento aqui está errado. Isso entrega a pressa com que eles estão para fazer correr esse troço. Eles precisam fazer correr esse processo de impeachment o mais rápido possível. Como eu falei para vocês, qual é o objetivo aqui? Chegando em 2022, Bolsonaro chegando na eleição, ele tem uma vantagem enorme sobre Lula. Tudo está encaminhando para ser mesmo Lula versus Bolsonaro. Não vai ter outra chance. E o que acontece? Repara qual é o problema que eles têm. A questão da pandemia, que era o grosso de problemas que eles tinham contra Bolsonaro, eles já viram que não dá tração, que não muda a opinião pública. A corrupção, eles até pegaram esse negócio, mas é um negócio muito fraquinho. Vai chegar lá na eleição em 2022, o que vai acontecer? Vai ter Lula com um monte de coisa em cima de corrupção, um monte de caso comprovado, um monte de prova de que ele adulterou coisa, que ele fez coisa, enfim. Um monte de problema do Lula lá com a justiça. E do lado de cá, Bolsonaro com essa acusação extremamente fraca. É o que eu falo para vocês. Por isso que eu digo que Bolsonaro ganha se chegar na eleição de 2022. Eles vão fazer tudo para ele não poder disputar. Ou fazer sofrer o impeachment, ou se tornar inelegível. Mas o fato é, ele chegando lá, a chance dele ganhar é enorme. De novo, tem ainda um ano e meio daqui até lá, pode acontecer um monte de coisa entre aqui e novembro do ano que vem, outubro do ano que vem, mas tudo indica que vai ser isso. Agora, repara o que eles fizeram. Eles estão tentando puxar a questão da corrupção para Bolsonaro, justamente porque isso é a única coisa que ataca o cara. E aí eles enfrentam um problema, porque a verdade é que o governo Bolsonaro tem sido menos, muito menos conivente com esse tipo de coisa. Dizer que tem zero corrupção, é lógico, o Bolsonaro fala isso, mas vamos combinar. Nós somos adultos, a gente sabe, em Brasília sempre tem isso, sempre tem um monte de coisa lá. O problema todo dele é que diminuiu muito esse tipo de coisa. Eles não têm muita coisa. Saíram caçando esse cara. Qual que é a ideia deles, como eu falei, é ligar o Ricardo Barros, que é um deputado velho, dizendo que está ligado a Bolsonaro, e aí tentar colocar essa sujeira toda que eles vão achar lá, que eles vão puxar a coisa certamente, jogando isso no colo do Bolsonaro. Eu acho que não vai colar. Eu acho que está muito claro o que está acontecendo, que é uma forçação de barra danada isso daí. Mas, em todo caso, algum prejuízo vai ter. O que eu discordo é esse processo de derretimento. Eles botaram aquela pesquisa lá do antigo Ibope, dizendo que caiu pra caramba a popularidade do Bolsonaro. Sei lá onde eles fizeram aquela pesquisa. Pesquisa do Ibope. O Ibope deixou de existir, deixou de fazer pesquisa justamente porque tem um monte de falcatruas aí, de pesquisas compradas, pesquisas encomendadas e coisa e tal. E depois esse pessoal que era do Ibope, que fazia a pesquisa, saiu e criou esse deck e fez essa pesquisa. Ele fez essa pesquisa que disse que Bolsonaro caiu muito de popularidade. Eu, sinceramente, não acredito. E vocês não devem ficar preocupados com isso, porque a maior parte desses deputados, eles têm indicadores, eles têm pesquisas próprias, têm institutos que fazem esse tipo de pesquisa próprio pra eles, pra saber a popularidade deles, a popularidade de Bolsonaro. Então, no final das contas, ele consegue ter esse acesso, eles sabem exatamente como tá essa popularidade e não caiu tanto assim. Ah, teve gente que caiu nessa? Teve, lógico que teve. Mas, gente, era uma coisa muito óbvia. Começou com uma mil por cento de sobrepreço. Não, não, o preço tá normal. Ah, começou com... tinha documentação errada. Não, mas a documentação ficou rigida. Ou seja, ficou um monte de coisa. Ah, não, mas... Ah, e disse que teve um cara que ouviu falar, que teve um sujeito que fez, que viu corrupção não sei aonde, pediu propina não sei aonde. Pô, pera aí, né? Desse jeito, meu amigo, prende todo mundo em Brasília, porque todo mundo já ouviu isso de alguém dizendo esse tipo de coisa, né? Então, é lógico, a imprensa tá querendo muito o impeachment do cara. Eu suspeito que a imprensa quer muito, a oposição nem quer tanto, tá? Porque, principalmente, os partidos de esquerda, eles sabem que, neste momento, o melhor para Lula é ir contra Bolsonaro em 2022. A maior chance que Lula tem é ir contra Bolsonaro. Se ele for contra qualquer outro, como Lula tem um telhado de vidro enorme, ele vai perder. Bolsonaro também, por outro lado, a melhor pessoa para contrabalançar ele é Lula, porque Lula, como eu disse, tem um telhado de vidro enorme e eu acredito, sinceramente, que Bolsonaro ganha, sem sombra de dúvidas, ano que vem. Qualquer outra pessoa que entrar nessa disputa, com chance, terceira via não vai rolar, vão ser esses dois. Agora, se um desses dois sair, o outro perde força muito grande, perde muita força. Então, esse é o problema. A imprensa e o pessoal do PSDB e coisa e tal, eles querem muito o impeachment do Bolsonaro ou tornar ele inelegível de qualquer forma, justamente porque eles têm a visão de que, assim, eles conseguem contrabalançar o PT, conseguem ter uma chance novamente na eleição de 2022. A oposição em si, o PT em si, nem quer isso, nem quer fazer muita força, sim. Então, tem um grupo que quer um impeachment, mas tem um grupo que não quer, não. Tem muita gente que prefere deixar o Bolsonaro lá até a eleição, deixando ele sangrando com essa opção aí, com esses escândalos e coisa e tal. E a grande diferença aqui, como eu falei pra vocês, isso não tá ressonando no Bolsonaro, porque, como acontece hoje em dia, você tem informação descentralizada e distribuída, você vê a informação chegando de vários pontos de vista diferentes, você consegue formar a sua opinião de uma forma muito mais tranquila, sem ficar ligado a exclusivamente um canal de informação. Pois bem, então, o pessoal da imprensa tá aqui dizendo que, não, a pesquisa do IPEC, que é o antigo Ibope, caramba, nego, esquece que o Ibope parou de existir, justamente porque era tanta denúncia de corrupção, de fazer pesquisa encomendada e coisa e tal, que eles deixaram de existir. E agora nego leva a sério a pesquisa do IDEC, que é o pessoal do Ibope, né? Enfim, não se preocupa com isso, porque, embora o jornal fale que a oposição, Centrão vê Bolsonaro derretendo, aliás, eles mudaram o nome aqui, foi atualizado, também estava escrito Centrão vê Bolsonaro derretendo. Eles mudaram pra Centro vê Bolsonaro derretendo. Por quê? Certamente já tiveram contato com os deputados do Centrão, e não, não estão vendo Bolsonaro derreter coisa nenhuma, nem o Centro, tá? O Centro, que eles querem dizer aqui, é a centro-esquerda. É o PSDB, a MBL, aquele pessoal. Ou seja, eles querem muito que Bolsonaro derreta, então, lógico que eles vão ver isso, independente de qualquer coisa, mas não são os caras importantes aqui na história. O grosso da Câmara tá vendo as pesquisas reais, as que eles pagam, não essas que são gratuitas, que são divulgadas na televisão, e eles sabem que a história não é bem essa, né? Então, não tem muito problema. E, ao contrário, mostra aqui o problema desse pessoal pra 2022, porque Lula, sim, tem muita coisa de corrupção com ele. Então, eles sabem que se chegar Bolsonaro e Lula em 2022, vai ser uma briga feia. Lula vai sair estraçalhado de lá. Vamos ver. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.